E eu olhava pela janelinha da porta, aquele Jesus morto, eu falei, quem é o homem que está aí dentro? Os meus coleguinhas diziam, é Jesus. Então, esse era o Jesus que eu tive contato. Vocês entendam que eu era filho de japonês, mas eu estava numa cultura cristã. E eu falei, mas aí com o tempo eu fui vendo que não era Jesus, era uma estátua. Meu irmão veio de São Paulo, um menino de 16 anos. Ele me apresentou um Jesus vivo. Eu tinha tido contato com Jesus morto. Agora meu irmão me apresentava e ele marcava com vermelho, eu me lembro que a Bíblia dele era toda marcada. E ele dizia, Jesus não está morto, Jesus vive. E ele me apresentou os evangélicos, foi então que eu passei e disse, olha, esse Jesus vive quando eu crescer, que eu vou trabalhar para ti.